Tá filmando, agora você vai pegar assim aqui, assim, sem botar o meio. Então, cantemos uma canção aqui, vai sendo na flauta, uma música que eu ouvi durante muito tempo, pode ir rodando, mostrando meu rosto, mostrando a flauta, a mão, como um câmera, Glauber Rocha com a câmera na mão, é Icarodim da Rocha. Então é uma música do folclore, não sei, mineiro, goiano, não sei da onde. Centro-Oeste, que eu lembro assim, humildo. Ô mana, deixa eu ir, ô mana, eu vou só. Ô mana, deixa eu ir, pro sertão de Caicó. Ô mana, deixa eu ir, pro sertão de Caicó. Ô mana, deixa eu ir, pro sertão de Caicó. É um segundo. É um segundo. E aí Amém. Oh mana, deixa eu ir. Oh mana, eu vou só. Oh mana, deixa eu ir pro sertão de Caicó. Oh, eu não ando só, só ando em fogo a companhia. Eu, meu violão, essa canção e a poesia. Oh, eu não ando só, só ando em fogo a companhia. Eu, meu violão, essa canção e a poesia. Oh, eu não ando só. 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 Oh, eu não ando só.